Hoje eu vou falar para vocês sobre a qualidade do armazenamento de amostras em biobanco. Essa apresentação é focada nos fatores que podem impactar na estabilidade, na integridade das amostras e nas medidas que podem ser tomadas para reduzir esses impactos. Nós sabemos que para manter a qualidade e a integridade dos materiais biológicos armazenados é essencial para que sejam obtidos resultados confiáveis nas pesquisas, o que é importante e fundamental para o desenvolvimento científico. No entanto, diversos fatores podem impactar na qualidade desse material e nos resultados das pesquisas. E aí eu trago esse trabalho da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, onde eles investigaram fatores que interferem nos resultados obtidos em ensaios laboratoriais. Então, eles dividem esses ensaios laboratoriais em três fases, que é a fase pré-analítica, fase analítica e a fase pós-analítica, e analisam o impacto de erros nessas fases sobre esses resultados. Então, como vocês podem ver, na fase pré-analítica, cerca de 60% a 70% dos erros ocorrem nessas fases, nessa fase pré-analítica. Então, é importante a gente identificar os fatores que causam esses erros, que têm esse impacto nos resultados dessas pesquisas, para que a gente possa gerenciar e controlar na medida de, na tentativa de minimizar esses erros. Todos os fatores e condições que afetam a qualidade e a integridade de uma amostra biológica nessa fase pré-analítica, nós podemos chamar de variáveis pré-analíticas. E essas variáveis precisam ser controladas e gerenciadas adequadamente. Caso contrário, podem ser gerados resultados imprecisos, que comprometem a validade desses resultados e a utilidade desses dados nas pesquisas. Variações pré-analíticas, elas podem ser ocasionadas tanto por fatores biológicos e ambientais, quanto por fatores técnicos. Então, aqui eu trago alguns exemplos de fatores biológicos e ambientais, como o histórico médico do participante. O histórico médico do participante, a idade do participante, gênero, consumo excessivo de álcool, consumo de drogas com fins terapêuticos, tabagismo, temperatura do ambiente, dieta e até mesmo a prática de atividade física. Esses fatores, o ideal é que eles estejam registrados no momento que o participante é iniciado na pesquisa ou iniciado no meu banco, porque eles podem ser essenciais para as pesquisas futuras. Então, são informações importantes justamente por poderem causar esse impacto nos resultados obtidos. Temos também fatores técnicos que podem ser ocasionados tanto na etapa de coleta, na identificação e rastreadibilidade do material, processamento, no armazenamento, no transporte e no registro de informações associadas àquele material biológico coletado. Então, nessa apresentação, nós vamos focar nesses fatores técnicos, que são os fatores mais difíceis de serem controlados e gerenciados. Começando pela coleta. Na coleta, a maneira como essa coleta é realizada, até mesmo a técnica que é utilizada para a realização da coleta do material biológico pode impactar nos resultados que são obtidos. Então, é necessário que seja padronizado um procedimento, que é o famoso POP, o procedimento operacional padrão para a coleta. A equipe precisa ser treinada nesses procedimentos. E no caso de uma coleta de sangue, por exemplo, esse procedimento deve ser detalhado. Ele deve conter como se deve posicionar esse participante, o tempo que o participante fica com o torniquete, porque são fatores que alteram concentrações de diversos analíticos que podem ser verificados depois nessas análises. Então, tem uma variação nos resultados. O tipo de tubo que vai ser utilizado na coleta, pode ser utilizado os tubos de EDTA, de aparina, de sorogel. O tipo de tubo utilizado, cada tipo, é adequado para uma análise específica. Então, isso precisa ser especificado nesse procedimento, na coleta para o estudo, ou seja, para o biobanco. E a ordem de coleta desses tubos também precisa ser bem definida, porque você tem participante, você coleta tubos em ordens diferentes. O primeiro tubo de EDTA, depois de aparina, depois de sorogel, pode ter contaminação entre os tubos, isso gera variação nos resultados. Então, existe uma ordem de coleta que precisa ser estabelecida nesses procedimentos e precisa ser respeitada. Processamento. Diversos tipos de amostras precisam passar por uma etapa de processamento para serem obtidas, como é o caso de derivados de sangue. E, como essa etapa de processamento é realizada, também gera variação nos resultados. Então, novamente, é necessário que haja um procedimento operacional, padrão, um POP, para esse processamento. Esse POP precisa ser detalhado em como esse processamento tem que ser realizado e a equipe precisa ser treinada nesse POP. Além disso, o momento em que esse processamento é realizado pode também impactar o resultado. Então, eu trago aqui como exemplo um artigo de GAE e colaboradores, onde, nesse trabalho, ele avalia o impacto na concentração de diversos analitos em amostras que são coletadas e processadas logo após a coleta, em comparação a amostras que são coletadas e processadas apenas 24 horas após a coleta. E aqui nessa tabela, vocês podem ver nessa última coluna, a porcentagem de variação ocasionada por esse atraso no processamento e um terço dos analitos analisados por esse trabalho apresentaram uma variação de mais de 10% nesses analitos que estão aqui destacados na caixa azul. Então, esse tempo de processamento, ele é um fator de variação e ele precisa também estar estabelecido nesses POPs e precisa ser registrado. Transporte. Muitas vezes é necessário que haja o transporte do material biológico, seja do local de coleta e processamento para o biobanco ou do biobanco para um pesquisador que venha requisitar essas amostras. E no transporte existem diversos fatores que podem impactar na estabilidade, na integridade das amostras, como o manuseio. Então, se você tem uma amostra, uma caixa de transporte, uma amostra de sangue, por exemplo, e você chacoalha essa caixa, você joga a caixa no caminhão ou no avião, que é um caso de transporte aéreo, né? Você pode levar uma hemólise desse sangue ou até mesmo danificar esse material. Então, o manuseio tem que ser feito com cuidado, tem que ter atenção nesse processo. O tempo de trânsito também impacta diversos tipos de materiais biológicos, como é o caso de PBMC, por exemplo. Você vai e coleta um sangue em um local e muitas vezes esse sangue precisa ser transportado para um laboratório onde ele vai ser processado para isolamento dessas células mononucleares. Esse tempo de transporte, entre o local de coleta e o local que vai se realizar esse processamento, essas amostras estão perdendo viabilidade. Quanto maior esse tempo de trânsito, menos células serão obtidas. Então, esse é um fator que deve ser levado em consideração e gerenciado também. Temperatura durante o transporte. Cada tipo de material biológico tem uma faixa de temperatura ideal na qual ele precisa ser transportado e ser mantido. E precisa ter atenção a essas faixas de temperatura, porque elas impactam diretamente a integridade e a estabilidade desse material. Então, aqui eu tenho um exemplo desse artigo de Olsen Colaboradores, onde ele avalia o impacto da temperatura durante o transporte de amostras de sangue na obtenção de PBM6, de células mononucleares, a partir dessas amostras. Então, aqui nós temos um gráfico de temperatura mínima, temperatura máxima durante o transporte e o desvio máximo. E como vocês podem ver, quanto menor a temperatura no transporte, menos células são obtidas, que está nesse eixo Y. E quanto maior a temperatura, quando a temperatura chega próximo da faixa ideal, que é entre 18 a 25 graus, a quantidade de células obtidas aumenta. Então, é ideal que a temperatura de transporte seja monitorada, para que vocês consigam avaliar se a temperatura impactou ou não na qualidade daquelas amostras. Armazenamento. Armazenamento, existem diversos fatores que também afetam na integridade e na estabilidade dessas amostras, como a temperatura, umidade, luz e até mesmo as condições em que são armazenadas, que vão variar de tipo de amostra para amostra. Além disso, o tempo das amostras armazenadas em Biambanco, o armazenamento a longo prazo, ele também tem um impacto. Sobre a integridade desse material. Então, aqui eu trago um exemplo, um trabalho onde os autores comparam amostras armazenadas no Biobanco da Suécia entre 2 e 27 anos de armazenamento. E eu comparo a fração de variação ocasionada por esse tempo prolongado de armazenamento em diversas proteínas. Então, IL-13, por exemplo, tem uma variação de mais de 30%. Então, tem que tomar cuidado quando amostras que estão armazenadas por muito tempo, o impacto que isso pode ter na qualidade daquela amostra e na qualidade do resultado que vai ser obtido a partir desse material. Identificação. A identificação precisa ser precisa. Caso de identificação incorreta, incompleta, você pode perder a rastreabilidade desse material. Esse material deixa de ser útil para a pesquisa. E todas as informações associadas a esse material, desde o momento de consentimento, coleta, processamento, transporte, elas precisam ser corretamente associadas àquela amostra. Essas informações associadas, elas são importantes, principalmente quando nós falamos em Biobanco. Então, o Biobanco não é apenas uma coleção organizada de material biológico, ele precisa armazenar as informações associadas a esse material, como está descrito na portaria 2201 de 2011, porque essas informações associadas, elas são essenciais, são críticas para garantir a qualidade e integridade dessas amostras. Elas são importantes para a confiabilidade dos dados que serão obtidos a partir dessas amostras e para a validade dessas pesquisas, pesquisas clínicas ou científicas que utilizarão esse material. As informações associadas, elas garantem a rastreabilidade do material ao longo de todo o seu ciclo de vida, elas permitem a gestão da qualidade do material, ou seja, você pode, com informações sobre processamento, coleta, você consegue identificar possíveis pontos de melhoria. Solicitações futuras por pesquisadores, então, muitas vezes, os pesquisadores, eles precisam de informações associadas específicas para que uma amostra seja incluída no seu estudo, por exemplo, o pesquisador precisa de amostras de um participante com mais de 50 anos de idade. Então, se você não tiver informação sobre a idade do participante no momento da coleta, essas amostras não vão poder ser utilizadas nesse estudo, então, é importante a coleta de informações associadas para que elas possam ser utilizadas nessas pesquisas. Gestão de estoque, essas informações precisam estar atualizadas o tempo todo para que seja uma gestão de estoque adequada. Regulamentação, nós, ao tempo todo, somos submetidos a diversas regulamentações, seja de coleta, processamento, até mesmo a utilização do material e de como os dados obtidos a partir desse material são utilizados. E nós precisamos dessas informações para cumprir com essas regulamentações. E essas informações são importantes também para a integridade e para a confiança nos dados que são obtidos a partir desse material. A falta dessas informações, a falta ou registros imprecisos dessas informações comprometem a utilidade das amostras e dos seus dados associados. Então, é essencial que haja um sistema de gerenciamento dos dados para garantir que essas informações relevantes sejam registradas, rastreadas e armazenadas com segurança. E aí, no Biobanco Biomanguinhos, nós recebemos amostras oriundas de estudos clínicos de biomanguinhos. Então, normalmente, quando eu termino o estudo clínico, essas amostras são, então, transferidas para o Biobanco junto com o seu banco de dados que foi obtido naqueles estudos, junto com essas informações. Essas informações são, então, armazenadas em pastas de acesso restrito, protegidas por senha. E para garantir a rastreadibilidade dessas amostras, nós atualmente estamos utilizando um sistema informatizado, que é o StarLins, que permite a rastreadibilidade das amostras ao longo de todo o ciclo de vida e do armazenamento de algumas informações associadas, que são essenciais para a rastreadibilidade também. Por fim, para manter a qualidade de coleções biológicas em biobancos e até mesmo em pesquisa no geral, isso requer a adoção de boas práticas e diretrizes específicas. E várias organizações internacionais produzem orientações sobre boas práticas em biobancos, dirigidas tanto à infraestrutura quanto ao manuseio das amostras biológicas, recomendações sobre informática, gestão de dados, questões éticas, legais e sociais. Aqui eu trago apenas alguns exemplos, como o Instituto Nacional do Câncer, a ISBER e a International Agency of Research on Cancer. Então, essas são algumas organizações que publicam diversas orientações de boas práticas, que é recomendado que essas orientações sejam lidas para que possam ser aplicadas nas nossas atividades, para melhorar, sim, a qualidade nas nossas coleções biológicas e na nossa pesquisa científica. Eu deixo aqui, agradeço novamente ao convite para essa apresentação, eu deixo aqui o meu contato. Caso tenha algumas questões relacionadas ao Biobanco Biomanguinhos, é só entrar em contato através do e-mail biobanco.bio.fiocruz.br.